Pessoal, bom dia! Estamos aqui recolhendo os animais Como foi anunciado no site oficial da prefeitura O trabalho de recolhimento de animais está acontecendo Hoje pela manhã a gente recolheu cerca de 7 animais ali na BR-459 No Distrito Industrial, local de alto risco E aqui a gente está recolhendo mais um no Barra Nhumas Então é um trabalho que está todo vapor aí É o pessoal que recolhe juntamente com a Guarda Municipal Visando a garantia dos usuários A garantia da segurança dos condutores Para vocês terem uma ideia Recolhimento de animais é uma medida administrativa prevista Na Lei 9.503-97 Que é o nosso Código de Trânsito Brasileiro É importante, essa é uma dica aí É uma responsabilidade nossa Como agentes de trânsito municipais Fazer esse trabalho Logicamente em conjunto com a prefeitura Que nós somos a prefeitura Um departamento da prefeitura Então ali, como vocês podem ver O animal já foi capturado Tem ali o senhor que trabalha na laçada E a gente presta o apoio Se for o caso de parar o trânsito Depois a gente vai parar o trânsito E aproveitando o momento A gente pede a colaboração Dos proprietários Que conserte a cerca Para evitar esse tipo de problema Porque isso pode causar Pode perder vidas Pode perder vidas Acidente com animais Ele é muito Ele pode causar aí Danos irreparáveis Tanto materiais como psicológicos Entre outros Ok? Um abraço a todos aí E acabou de chegar Uma informação Que tem mais animais soltos Vamos lá ver o que acontece Aí, o bichinho já está embarcado Vai agora para um local Seguro Vamos lá ver A próxima ocorrência A próxima solicitação Aí, pessoal Como disse A ocorrência realmente procede Aqui no bairro Boa Vista Na beira do Riachozinho Tem diversos animais aqui Soltos Pode deslocar ali Logo à frente A gente tem a Avenida Junqueira Ferraz Que é uma avenida de grande Movimentação Trânsito intenso Esses animais Caminhando até lá Colocando em risco aí Os Os condutores Olha só Agora a gente vai esperar O caminhão chegar novamente Embarcar Eu contei aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove animais Ou seja Já foram recolhidos Oito E agora mais nove Vamos ver aqui Se me parece o dono Até a chegada dos caminhões Eu imagino que não vai aparecer Né? Porque Não tem mais medidas cabíveis aqui Beleza? Até mais Um abraço Tchau 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 Tchau